Música Música É muito importante esse trabalho que está sendo feito, esse resgate da história justamente pelo fato de que a história de um povo está justamente na sua fé. Nós estamos aqui em Bipurão faz muito tempo, desde os anos 47, 48, 49 por aí. Na verdade a questão religiosa não tinha só a função religiosa, ela tinha essa função de agregar as pessoas. E os padres nossos, padre Severino, padre Antônio Palermo e outros padres, padres de homo, escolheram. Recuperar a história das capelas do nosso município e de todas as comunidades, sejam elas rurais ou urbanas, é resgatar a história de fé da nossa comunidade. Exatamente para que a gente saiba de onde nós viemos e aonde nós queremos chegar, quem nós somos. E é o nosso carisma, ser missionário e começar aonde não tem, ajudando a comunidade. Independente da denominação religiosa. Resgatar a memória da língua, é resgatar a memória de um povo, é resgatar a memória dos pioneiros, é passar para as gerações futuras aquilo que nós temos de melhor. É para falar da história dessa cidade, resgatar essa história. Aquilo que nós construímos e que os nossos antepassados, os pioneiros, deixaram como um testamento para nós, para que dessemos continuidade nisso daqui. Então estar aqui para celebrar é um jeito de a gente falar assim, não, isso faz parte daquilo que a gente é. Nós somos essa história dos nossos pais e nós queremos também levar isso para frente. A cultura do município faz parte da cultura da cidade, faz parte da cultura da igreja, a cultura do povo. Eu penso que essa cultura que a gente vê nessas comunidades rurais é um marco para a nossa história. Nós que agora vivemos muito uma cultura urbana, nós não podemos nos esquecer dessa ponte, que é feita com muita simplicidade e proximidade. Eu gosto muito do povo aqui, porque povos são muito simples, de coração, de vida. A gente às vezes pensa, o que é a cidade de Biporã, se não esse conjunto de pessoas que deram o seu sangue e continuam dando para que ela seja hoje o que ela é. Não é algo só do passado, é algo do presente, mas também para um futuro. É uma alegria muito grande para nós termos a oportunidade de participar desse projeto e pedir a Deus que todos os que estão envolvidos nesse projeto também tenham a perseverança de levar a termo aquilo que começaram para que a história do nosso município, a história da nossa igreja, a história da evangelização de Biporã não se perca no tempo. A gente tem essa missão de conservar essa herança de quem nós somos, a nossa história, das nossas raízes, dos sobrenomes, porque também isso é a cidade de Biporã. 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 Legenda Adriana Zanotto